Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer uma receita de escabeche. Vou estar usando 12 sardinhas, 2 cebolas picadas, 2 tomates, 1 xícara de vinagre, 1 xícara de água, cheiro verde e 2 alhos. Agora vamos fazer o tempero. Vou usar 2 dentes de alho picado, cheiro verde à vontade, 2 colheres de azeite, sal a gosto, 1 xícara de vinagre, 1 xícara de água e um sachê de molho de tomate. Espero que vocês gostem dessa receita. Ficou muito gostosa. É bem saborosa mesmo e bem fácil de fazer, né? Vamos dar uma mexida para misturar os temperos. Agora vamos pegar uma panela de pressão e vamos colocar uma camada de sardinha. E agora vamos colocar cebola em rodelas, uma camada. E pimentão por cima. Aí a gente vai repetir a segunda camada. Não deixe de deixar o seu joinha lá no meu canal. Se inscrevam quem não for inscrito. E deixe no comentário o que vocês acharam da receita. Mas tenha certeza, fica muito boa. Pena que vocês não podem sentir o cheiro, né? Aqui na minha casa, todo mundo gostou. Ficou uma delícia. Aí, agora a gente vai pegar o molho que preparamos e vamos colocar por cima. Agora a gente fecha a panela. Depois que pegar a pressão, que começar a fazer o barulhinho, aí a gente deixa 20 minutos. Olha que delícia. Vocês não imaginam o cheiro que está aqui. Como fica bom. Façam aí, depois vocês me falam o que vocês acharam. Mas é muito bom. Fica muito gostoso. Até a próxima receita. Um grande beijo. Ficam com Deus.